Olá, agora vamos falar sobre Team Drives ou Drives Compartilhados. Os Google Team Drives ou Drives Compartilhados são espaços nos quais as equipes podem armazenar e compartilhar seus arquivos e pastas. Ao contrário dos arquivos no My Drive, os arquivos do Team Drives pertencem a uma equipe e não a um único indivíduo. Mesmo que os membros saiam, os arquivos permanecem exatamente onde estão, para que sua equipe possa continuar compartilhando informações e realizar trabalhos. Então, alguns saem, alguns entram, mas o time continua lá. Então, vamos ver como funciona o Team Drives. Vamos lá. Você tem que entrar no teu Gmail do Google Suite, certo? Uma vez entrado no teu Google Drive pelo Google Suite, né? Aquele do arrobasprofessores.tfr.edu.br, você vai ter lá, no canto esquerdo, meu Drive, né? Você lembra que no Gmail comum você tem compartilhado comigo, ou seja, a pessoa, um indivíduo faz e compartilha com os outros, mas se aquele indivíduo for embora ou apagar a pasta, vai tudo embora com ele, como já aconteceu comigo. Então, vamos ver como é que a gente cria um, criar um Drive compartilhado. Eu vou criar um chamado Lila, que é um projeto no qual eu faço parte. Criando, criado. Uma vez criado o Lila, você vai lá, lá em cima, tem a flechinha, você clica nela. Primeiro, você pode alterar o tema, né? Você pode escolher da galeria ou fazer uma coisa mais personalizada. Eu vou criar aqui. Aqui, ó, gostei desse. Selecionar. Pronto, selecionado. Agora, veja, adicionar participantes. Eu vou adicionar participantes. Eu vou adicionar uma amiga minha, que faz parte desse grupo, né? Eu vou colocar assim, olá, né? E enviar. Já foi enviado a participante, tá? E aí, eu vou adicionando os participantes conforme a necessidade. Importante. Volta lá. Gerenciar participantes. Isso é bem importante, né? Então, veja, veja só. Eu tô como administradora do grupo, tá? E essa minha amiga, a Naval, ela tá como administrador do conteúdo. Então, eu posso atribuir vários status, né? Então, eu posso atribuir status de administrador também, gerenciar conteúdo, participantes e configurações. Eu posso dar o status de administrador do conteúdo, adicionar, editar, mover e excluir arquivo. Somente de colaborador pode adicionar e editar arquivos, comentarista, leitor, né? Dentre outras possibilidades. Tá certo? O que mais que dá pra fazer aqui? Dá pra enviar por e-mail a solicitação, né? Dentre outras possibilidades. Tá bom? Então, o interessante é que essa pasta é bastante segura, porque mesmo que uma pessoa decida ir embora, dependendo do status que você der pra ela, ela não consegue deletar documentos ou qualquer coisa importante, tá bom? Uma outra coisa bacana, vamos supor aqui que você tá num grupo de pesquisa com alunos, né? Então, eu vou inserir um Google Doc. Se eu clicar nessa Google Doc aqui, documento em branco e com base em um modelo. Vamos entrar aqui? Deixa eu mostrar pra vocês. Então, primeiro, ó, UTF-PR. Deixa eu mostrar os documentos aqui em cima que estão embaixo da UTF-PR, né? Então, eu tenho cartas com já o cabeçalho, tá vendo? Exemplos de cálculo, modelos de atividade, modelo de relatório pra disciplina. Todos os documentos relacionados com a UTF-PR que as pessoas já postaram, estão disponíveis aqui, caso você queira ter uma como parâmetro, né? Ou ter audiovisual, trabalho, né? Então, aqui são os documentos da UTF-PR. No geral, você vai ter outros templates, né? Desde relatório, ficha de livro, fichamento de livro, observação de aula, plano de aula, cartas, todos os tipos, currículos, todos os tipos, pessoal de trabalho, proposta de projetos. Tá vendo? Você tem templates de diversos tipos de templates. Eu vou escolher o... cadê aqui do livro? Fichamento de livro, só pra mostrar uma coisa pra vocês. Como dá pra trabalhar colaborativamente. Ele tá pensando... Um momentinho que tá abrindo... Tá demorando... Tá demorando... Tá abrindo... Abriu... Tá. Então, eu abri esse Google Doc, eu abri um template de fichamento de livro, tá? E eu vou compartilhar... Eu quero que vários alunos trabalhem em cima desse fichamento, por exemplo, né? Então, eu vou lá no compartilhar, né? Não esqueça que quando você quer que o aluno participe, você veja que o compartilhamento desse Team Drives é um pouco diferente, né? Você deixa ele editar, né? E quem pode acessar esse documento... É bem interessante, porque se você estiver trabalhando com um documento restrito, secreto, você pode decidir restringir acesso, tá? Então, algumas coisas legais, né? Que dá pra fazer. Por exemplo, vamos supor que eu esteja trabalhando com esse documento e eu quero que uma aluna se encarregue de fazer esses três itens. Eu quero que a aluna fale sobre o título, o autor e o ilustrador, por exemplo. Aí, eu seleciono o que eu quero que o aluno faça. Vou lá naquela setinha adicionar um comentário, né? Aí, aqui eu coloco assim, arroba e o nome da pessoa que eu quero que faça essa parte. Então, eu quero que a Ana Valéria faça essa parte. Atribuir a Ana Valéria. Eu clico em Atribuir a Ana Valéria, né? E peço pra ela... Essa pessoa será notificada que ela tem essa tarefa. Então, quando eu colocar Atribuir, né? Já vai direto pra ela, tá? Então, eu posso pedir, por exemplo, que outra pessoa faça essa parte aqui. Então, vai lá. Vou atribuir arroba, vou colocar aqui Atribuir, tá vendo? Então, vai direto... Essa tarefa vai direto no e-mail da pessoa, né? Aí, você pode comentar, faça a tarefa, né? Escrever alguma coisa e vai embora. Certo? Então, essa nova ideia aqui do Drives Compartilhados, ou Team Drives, é bem interessante quando você trabalha com time, né? Que você precisa otimizar o teu trabalho em time. Principalmente na universidade, que as pessoas, os alunos se formam, saem alunos do teu grupo de pesquisa, entram outros, né? E muitas vezes, muitos trabalhos são perdidos porque fica na pasta de um indivíduo só, que quando sai, leva com ele, né? Então, eu super recomendo que vocês comecem a utilizar o Drives Compartilhados, né? E eu espero que esse tutorial tenha ajudado vocês. Até a próxima!